Fala pessoal, trazendo aqui a quinta fase do Madruga World, Super Madruga World pra vocês Na última fase a gente resgatou a Patti, agora eu não sei quem é a próxima A próxima pessoa é resgatada, mas já perdemos uma vida por ser burro Mas vamos lá, seu Madruga, dá aquela força, recuperamos a vidinha aquela pelas moedinhas Beleza? Ai caramba Essa partezinha já tá complicada, mal comecei a morrer duas vezes, mas vamos lá Eu não tenho defesa, nem ataque contra esses bichinhos de espinho Aqui tem que ser na estratégia Tem que esperar pacientemente eles liberar um espacinho Aí foi, foi, aí eu não posso ser tão paciente também porque eu tenho tempo, né? Tenho agora 68 segundos Ah, que drama não Ah, vamos lá Essa é a primeira parte ainda Eu nunca passei dessa quinta fase Eu acho que eu tô meio nervoso Liberou, passou, passou, passou Aí foi Foi Foi, beleza Super Magro Ah, não Pula, pula, pula Tá, perdemos o Ninja Tá, ainda tamo grande Quer dizer, ainda tamo vivo Acho que o caminho lá de cima era mais fácil E melhor remunerado Ah, não Não Ah, que droga, cara Não posso perder, esse jogo não tem sede, tive que jogar tudo de novo Vai, 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 foi Beleza Vamos esperar de novo aquela chancezinha, aquela brecha Vamos com calma Aproveitar que tinha bastante vida Beleza, foi Pulei por cima, foi Beleza Vamos Tá, essa partezinha aqui que é É meio complexa Pula, pula, droga Ô, Madruga Me ajuda também Vamos tentar ir por cima Parece um caminho mais suave Vamos tentar, ah, recuperamos uma vida, tá bom Opa E aí, bichinho, vem, vem, vem Beleza 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 Vamos na manha Vamos na paz 46 segundos 45, tamo grande ainda Melhor do que ficar morrendo tempo todo Beleza O caminho de cima era bem mais suave Eu fui burro Foi Beleza Beleza Vamos recuperar aqui mais umas moedas Uuuh, dá Queremos um bom trocado Vamos para a segunda parte Áreas Fase 5 Fase 5, área 2 Essa aqui é tinhosa Que além dos bichinhos Tem a lava ainda para te ajudar Então se tu pular errado Então acerta nos espinhos Se pular um pouquinho mais errado Um pouquinho mais errado ainda Então acerta na lava Olha, tomara que seja um ninja Beleza Madruga ninja Madruga, ai meu Deus Madruga ninja Bota esse aqui Porque esse aqui Dessa estrelinha não pega nele Nesse pega Pula, beleza Esse aqui Esse aqui Ai caramba Esse aqui é teste De paciência Na cabeça Beleza Ganhamos mais uma vida Operamos mais uma vida Beleza Aí foi Ai caramba Droga Um dia te perdido meu ninja Agora a terceira parte Vamos lá Estamos indo bem Vamos ver quem a gente vai Ver se a gente consegue salvar alguém Temos sete vidas Para tentar Vamos Vamos saltitando aqui por cima Ai caramba 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 Consegui Ai caramba Tá complexo Meu mundo Não Era só para ter Gostado Droga Sem o ninja Sem o ninja Aqui vai ser complicado Pelo menos Para a gente ter Um golpe a mais Para tomar Deve estar Algum desse aqui Mas não Não dá para arriscar Ai caramba Ai Aí Era isso que eu queria ter feito Aquela hora Não Cara Eu sou um passinho Ai madruga Não me desespero Assim desse jeito Mano Como é que eu ia Que Ah graças Ai Sobe Beleza Nós já temos Nem pelas estrelinhas Que agora nesses bichos Não adianta Poder Por poder tomar Um dano extra Foi Um vibrando Um vibrando Ah Pula 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 Não Será que saiu meu karma Essa fase Que eu não consigo passar nunca De novo Vamos lá madruga Pula no Nos espaços vazios Ah não acredito Ah não acredito Ai caramba Que que ele tá acertando ali Não era pra acertar Ah duas vidas só Tinha sete Essa fase Que é complicada Não acredito Cara De novo Aquele bicho Ah Vamos lá Vamos lá Falta de concentração Vamos lá É só Só questão de Mas não vem Porque é cagão Consenta Que que ele tá A dor Seja Lixo Ah Graças Pula Ah Beleza Ah O Godine Salvamos O Godine Certo pessoal Mais um save Completo Vamos pra próxima fase Seis No próximo vídeo Certo Muito obrigado Pela atenção E até a próxima